BDR é a sigla de Brazilian Depository Receipt, que é o recibo de uma ação estrangeira negociada aqui no Brasil. A Bolsa Brasileira tem mais de 500 desses papéis disponíveis. Para o cidadão comum, é um jeito de investir em ações estrangeiras como Apple, Google, Microsoft, Netflix, Alibaba. Mas em vez de comprar o papel diretamente, você compra um título que o representa. E as ações que equivalem a esse título ficam guardadas. Na prática, é assim. Uma instituição aqui no Brasil compra essas ações. Ela é chamada de Depositária. Ela compra as ações estrangeiras e deixa separado. Então, a instituição se registra na CVM e pede para emitir BDRs no volume equivalente às ações que comprou. Há várias vantagens na negociação de BDRs. Além de ter acesso às maiores empresas do mundo, é uma forma de diversificar seu portfólio, ficando exposto em um mercado diferente e dolarizado, apesar de fazer as operações todas em reais. Um abraço e até a próxima.